...que é o que está representando localmente aqui o comitê. Bom dia, Dey. Está no jeito aí? A gente já pode... Não está aí, Alisson, por favor. Não apareceu aí, não, né? Foi? Não apareceu por aí, não, né? Ele tinha me pedido cinco minutos. Cinco minutos? Cinco minutos. Na verdade, eu ia aproveitar e apresentar um pouquinho o trabalho que a gente vem fazendo no centro de informações. Certo? Acho que eu posso aproveitar e enrolar esse tempo aí nos cinco minutos. Não, ok. É porque eu só vou falar mesmo o currículo dos dois aqui. Então, eu acho que eu falo, eu falo aqui e tu apresenta a palestra daí, pode ser? Pode ser, Alisson? Pode ser, Alisson? Tranquilo. Pessoal, a gente vem, começa hoje mais uma palestra técnica do Comitê Técnico de Implementação de Software Livre sobre ciência de dados com software livre. O Alisson aí vai apresentar melhor a palestra em Belo Horizonte. Mas eu queria falar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo primeiro do comitê. A gente segue com o nosso esforço de capacitação e de formação em software livre. Nós tivemos uma atividade agora em dezembro que foi a discussão de uma proposta de alteração de normativos sobre a adoção que pudessem apoiar a adoção de software livre dentro do governo. A gente entregou, está entregando, na verdade, para esse LTI uma proposta de alteração na IN04. Essa proposta de alteração busca dar mais transparência a um momento de contratação prévio ao planejamento de contratação. Então, a ideia que a gente crie, a proposta que a gente crie dentro da comunidade, uma comunidade no software público, aonde os processos de aquisição que irão acontecer, a intenção de aquisição antes das etapas de planejamento de contratação, sejam publicados nesse repositório, onde um órgão vai poder descobrir que o outro órgão também fez uma contratação sobre um determinado assunto e que as empresas e a comunidade de software livre possam interagir com os órgãos antes do processo, de começar o processo de contratação. Isso é bastante importante porque, muitas vezes, as empresas de software proprietário, ou o próprio costume das pessoas de já conhecer um software proprietário, põe a contratação, já cria a contratação pensando em contratar um software, enquanto tem outras alternativas no mercado. E também, a gente vê que, muitas vezes, esse esforço de pré-venda que as empresas de software proprietário têm, o pessoal de software livre ainda está aprendendo. Então, é importante a gente já abrir os canais. E eu acho que tudo que a gente faz com mais transparência, que a gente busca transparência, é sempre mais rico, é sempre mais justo na sociedade. Então, o que a gente está propondo é que o processo de aquisição comece já na sua origem, transparente e aberto para que todo mundo conheça. Então, a gente vai estar entregando essa proposta, que foi gestada nos últimos 45 dias, nos dois meses, dentro do Comitê Técnico de Implementação de Software Livre. Quem quiser acompanhar o que a gente está trabalhando, temos lá o nosso site, www.softelivre.gov.br, e a nossa lista, que está no listas.softelivre.org, e lá tem uma lista chamada Sisley Comunidade. Quem quiser acompanhar e ver o nosso trabalho, o que a gente está atuando, por favor, todos os convidados a participar da lista. Eu queria, além de falar um pouquinho do Comitê de Software Livre, dentro da minha atuação aqui no CERP, além da Secretaria Executiva do Comitê Técnico de Implementação de Software Livre, eu estou coordenando uma área de informação e inteligência para governo, que é uma unidade nova do CERP, que vem com o objetivo de criar o Centro de Informações do CERP. Então, a ideia é mudar o CERP, mudar a maneira como o CERP trabalha, hoje é contratado para realizar um trabalho, um serviço específico, um software customizado, caminhando para um mercado de serviços de governo mais gerais, aproveitando e colocando inteligência em cima das informações de governo. Então, é uma área nova, o Marcelo e o Sérgio, que estão lá pelo horizonte, fazem parte dessa unidade nova do CERP. E é uma unidade que já nasce, digamos assim, com uma veia muito forte para o software livre, uma veia que a gente vem conseguindo avançar de maneira constante aqui no CERP. Então, quem quiser conhecer um pouco mais o Centro de Informações do CERP, no site do CERP tem mais informações disponíveis sobre os produtos, o que a gente está trabalhando, com muita coisa bastante adicionada com o software livre, que é um pouco o que o Marcelo e o Sérgio vão apresentar. Bom, está todo mundo aí convidado a conhecer um pouquinho mais sobre o assunto e interagir. Agradeço aí o pessoal que vai dar a palestra, o Sérgio e o Marcelo. Eu passo para o Alisson, então, para o Alisson apresentar a palestra, os detalhes lá de Belo Horizonte. Obrigado, Alisson. Estamos escutando aqui. Obrigado. 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 Estamos escutando aqui em Brasília. Obrigado. 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 Não estamos escutando aí. Não estão escutando aí. E aí E aí Gente, vocês continuam com um problema aí, Belo Horizonte. Gente, vocês continuam com um problema aí. Pode... Eu já apresento aqui... É a abertura da palestra da técnica do CISA, onde tem o seu alessante aqui, o Sérgio e o Marcelo Pitta, onde eles estão falando de ciência de dados com software livre. O Sérgio, ele é mestre em ciência da computação pela UFMG. Ele é bacharelo em ciência da computação pela PUC e atualmente ele é doutorano em ciência da computação pela UFMG. Ele é analista do SERP, desenvolve pesquisa em análise formal de conceitos com aplicação de mineração de dados, inteligência artificial e representação no conhecimento. Ele está hoje atuando no SEIG, que é a coordenação estratégica de informação e inteligência do governo. Possui mais de 10 anos de pesquisa. Possui mais de 10 anos de experiência em pesquisa e com mais de 25 artigos científicos publicados em conferências e periódicos de ciência da computação. Ele é revisor ad hoc da revista Exatas e Tecnologia, da revista de informática teórica e aplicada, do Computers and Matchments with Application e do congresso do SERP, de tecnologia de gestão aplicada a serviço público com o SERP. O outro palestrante é o Marcelo Pitta. Ele é mestre em engenharia da computação pela Universidade de Pernambuco. Ele é doutorano em ciência da computação na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele realizou pesquisa científica em cluster compute, especialista e posteriormente em método de inteligência artificial. Atualmente, também, ele é analista do SERP, pesquisador e convidado do CIRC, da Universidade de Pernambuco. Ele possui trabalhos publicados em modelagem baseada em agentes, sistemas adaptativos complexos sociais, jogos e computação aplicada em governo eletrônico. Dentre os seus principais desafios técnicos de médio prazo, destaca a criação, o formalismo para a representação do conhecimento em modelos conexionistas. Então, aqui eu vou passar a palavra para o Marcelo Pitta, que vai dar o início à apresentação da nossa palestra técnica. Obrigado, Arlisson. É melhor, né? Vamos trocar aqui a pilha do microfone para não ter mais problema. Obrigado. Obrigado. Oi. Esses nomes complicados aí, o Arlisson, é só para vocês se complicar na hora. Bom, a gente vai apresentar uma palestra aqui sobre ciência de dados com software livre. A nossa regional aqui já tem uma certa especialização há algum tempo, já desde 2009, em mineração de dados. Então, esse tema é bem natural para a gente. O que é muito natural também é trabalhar com software livre. A gente sabe que grande parte dos softwares proprietários para mineração de dados, para ciência de dados, eles têm equivalentes em software livre. Então, a gente com muita frequência trabalha com software livre. A nossa agenda vai ser a seguinte. Primeira coisa, essa palestra vai ser apresentada por mim e para o Sérgio. É uma palestra só para os dois. Eu vou apresentar uma parte dela, o Sérgio apresenta a outra. A nossa agenda é a seguinte. Primeiro, apresentar o que é o cientista de dados. Pelo menos uma das visões possíveis para o que é o cientista de dados. Existem muitas visões possíveis. Existem muitas definições e contextos em que o cientista de dados atua. E também especializações. Eventualmente, cientista de dados é... Você pode mapear como aquele cara que conhece muito de machine learning, de inteligência artificial de uma maneira geral. Ou aquele cara que conhece muito sobre os processos de BI, DW e criou alguma especialização em analytics. Um cara que conhece muito de estatística, que tem a formação toda de estatística. Existem muitos contextos em que você rotula como cientista de dados esse profissional. Mas ele... Não existe uma definição única. Só para a gente se prevenir aqui em relação ao que eu vou apresentar. Depois o Sérgio fala um pouco sobre inteligência de negócios e mineração de dados. Apresenta ferramentas de mineração de dados. Aqui nós vamos mostrar algumas ferramentas, algumas das quais a gente tem trabalhado. Fazer uma breve demonstração aqui. Nada muito complexo. Porque o nosso recurso aqui para demonstração é mais complicado. Mostrar algumas notícias recentes ligadas a esse mundo de ciência de dados. Mostrando talvez um pouco aí da história. Como é que isso chegou dentro desse conceito mais novo de Big Data Analytics. que é o que tem sido falado mais recentemente. Apesar do conceito de mineração ser muito mais antigo. Desde a década de 90 que se fala em técnicas para mineração de dados. Mostrar algumas informações de mercado aqui. Como é que o software livre se encaixa nesse cenário de mercado. e concluir. Bom, o cientista de dados surge atualmente nesse contexto. Aqui é uma notícia do The Economist mostrando o dilúvio de dados. A gente tem uma quantidade gigantesca, um volume gigantesco de informação de dados que a gente tem à disposição para realizar algum tipo de análise. Mas como é que a gente se beneficia realmente desse grande volume? Algumas dessas fontes de dados podem ser tratadas como streams de dados. Onde você tem um fluxo contínuo que sempre está chegando. E como é que se trata isso? Então, a palavra ciência de dados surge muito nesse contexto atual. E nós gostaríamos de destacar aqui que a palavra mais importante em ciência de dados não é dados, mas sim a ciência. Quais são os métodos que a gente utiliza para que a gente consiga prover algum tipo de análise efetiva sobre os dados. Porque o tema análise de dados é muito antigo. Ele já é discutido há muito tempo. Então, não é propriamente a análise dos dados que é nova, mas sim métodos para tratar esse grande volume, a ciência. Por que a ciência de dados? Aqui são algumas notícias, não tão recentes, mas uma de 2009 do The New York Times. Colocando a ênfase em qualquer que seja o curso de graduação para que os alunos tenham algum tipo de conhecimento em estatística. Por quê? Porque grande parte das coisas que qualquer profissional hoje vai fazer, seja na área de biologia, ciências sociais, ciências da computação, matemática, o que seja, ele vai precisar de um arcabouço estatístico para poder analisar dados. Hoje, a forma como se faz ciência e como se trabalha de maneira geral na indústria, considerando que a gente não está apenas interessado em sistemas de informação que geram dados continuamente, mas, além do sistema de informação que gera os dados, outros sistemas de informação que são capazes de observar esses dados e extrair algum padrão, vão precisar de estatística. Essa é outra notícia do The New York Times, também em 2009, mostrando como analista de dados, e o nome é um pouco diferente dos cientistas de dados, como a gente coloca hoje, foram cativados pelo R. O R é uma grande plataforma hoje para computação estatística, é um ambiente para a realização de todo tipo de análise sobre dados, provavelmente a maior comunidade de análise de dados que você encontra hoje é do R, software livre. Então, aqui na esquerda está o criador do R. Essa notícia apenas está mostrando que a comunidade, de uma maneira geral, já está usando bastante o R para fazer qualquer tipo de análise. aqui é uma notícia do The Wall Street Journal, aqui mais recente, 2015, falando sobre um curso de treinamento em lavagem de dinheiro, para formação de experts em lavagem de dinheiro para bancos, e dentro da emenda do curso deles, eles colocaram lá, estatística ou data mining, como uma ferramenta essencial para que, a partir da análise, ele consiga descobrir os padrões de fraude, nesse caso aqui, de lavagem de dinheiro em bancos. Existe um portal hoje, muito famoso, entre na comunidade de estatísticos, pessoal de machine learning, chamada Kaggle. Kaggle é uma plataforma aberta onde a indústria coloca seus problemas ligados à estatística, ligada à mineração de dados, análise de dados, e os profissionais, a comunidade, competem para resolver aquele problema que a indústria colocou. E, em geral, isso envolve algum tipo de prêmio. Kaggle se tornou extremamente relevante nesse contexto, porque ele motiva cada vez mais a formação desse tipo de profissional, e muda também um pouco esse cenário da indústria para a resolução de problemas ligados à estatística. Há um tempo atrás, eles estavam com esse prêmio aí, Improved Health Care, Win 3 milhões de dólares. Pagando 3 milhões de dólares para o profissional que resolvesse esse problema deles de forma satisfatória. Qual era o problema? É uma empresa de plano de saúde, independente dos motivos aqui da empresa, se é altruísta ou egoísta aqui, eles queriam o quê? Identificar os pacientes que serão admitidos em um determinado hospital no próximo ano, usando os dados históricos desse paciente. Quer dizer, você tem os dados históricos desse paciente sobre onde ele foi atendido, que doença ele teve e etc. e você quer saber qual a chance dele ser atendido em um determinado hospital no próximo ano. É uma tarefa de previsão com base na história do cara. Isso é bom para o plano de saúde, é óbvio. Ele quer saber, se você admite alguém, ele quer saber a chance daquela pessoa usar ou não o serviço de saúde. ou não a visão mais altruísta, ele quer otimizar o serviço para aquele cara ali. Mas eles estão pagando 3 milhões de dólares, que é relativamente barato para a empresa, mas é excepcional para o profissional que vai lá e resolve esse problema. Então, isso está mudando a forma como se resolve o problema nesse domínio aí. Ciência de dados é multidisciplinar. Basicamente, ela envolve 3 pilares. Ela está baseada em 3 pilares. O primeiro é o pilar de matemática e estatística, que domina todo o processo, no sentido de que a grande maioria dos métodos são baseados em computação estatística, nas abordagens estatísticas para análise. Ela tem um pilar de ciência da computação muito claro, porque os cientistas de dados, em sua grande parte do tempo do trabalho dele, ele vai estar gerando código, vai estar gerando scripts que automatizam todas as fases do processo, desde a fase pré-processamento dos dados até a fase final de análise. E, especialmente, o domínio de negócios, porque, em geral, e, de forma bem generalizada, o cientista de dados, ele precisa entender como é que uma análise ela suporta uma determinada decisão. E a decisão está ligada a um negócio. Então, ele precisa conhecer o que é que ele faz que é efetivo para resolver problemas de negócio. Então, ele precisa ter esse conhecimento também. Se ele só conhece a ciência da computação e tem conhecimento de negócio, ele está fazendo processamento de dados. É o que o SERP tem feito até hoje. Construção de um sistema de informação, de maneira geral, para resolver, usar a computação para resolver problemas. Se ele conhece muita matemática, estatística, e tem conhecimento de negócio, ele está aplicando a estatística direto lá para resolver uma determinada análise. Se o cara tem conhecimento em ciência da computação e em estatística, esse cara, normalmente, é um especialista em machine learning. Ele precisa reunir esses três aí para conseguir ser um bom cientista de dados. Como eu falei, essa é uma visão possível. Existem outros com ênfase diferente em cada um desses pilares. O que é que o cientista de dados faz? Primeiro, a coisa mais importante é definir hipótese e pergunta. A pergunta é muito mais determinante para a solução do problema, nesse caso aqui, do que propriamente o método que ele vai usar para resolver o problema. Uma vez que você define a pergunta, e se a pergunta é muito bem formulada, se a sua hipótese é muito bem formulada, fica muito claro qual o processo que ele vai seguir para resolver com as técnicas que ele vai usar. Mas, se ela é uma pergunta vaga, se ela é uma pergunta específica demais que não atende aquele... não é capaz de generalizar para o negócio, etc. Então, ele vai enfrentar dificuldades grandes à frente. Centro de dados também define os conjuntos de dados ideais. esse trabalho em conjunto com outras áreas que dão suporte para os cientistas de dados. Na parte de ETL, por exemplo, de extração de dados de várias fontes, vai precisar, obviamente, de um papel aí, de um curador de dados, como a gente chama. É o cara que vai determinar o que é que o cientista de dados pode ter acesso, não pode, tratar de questões de qualidade dos dados. mas o cientista de dados é o cara que vai determinar qual é a fonte que ele precisa para resolver um problema. Determinam que dados podem ser acessados, e aí entra um pouquinho no papel do curador de dados também, que pode sumir também esse papel de cientista de dados. Adquire os dados, pré-processa os dados. Os dados não vêm sempre no formato melhor possível, ele precisa pré-processar isso aí, colocar no formato que é processável. Então, ele pré-processa esses dados. Na grande maioria das vezes, não vem no formato ideal. Ele precisa transformar para que ele seja integravo com as outras fontes que ele também baixou. Realiza análise exploratória, isso envolve conhecer os dados. Realiza modelagem estatística dos dados, aí já entram as técnicas de mineração de dados. São capazes de interpretar os resultados da análise. Isso é obviamente importante e tem a ver com o conhecimento de negócio também. Como é que o Sérgio vai falar um pouquinho mais sobre técnicas, mas imagina uma técnica que é capaz de separar usuários em vários grupos. Eu posso friamente aplicar uma técnica e com base em características de usuários fazer essa separação, mas eu preciso ter uma interpretação para isso. que isso vai depender do negócio. Ele precisa interpretar esses dados, essas análises. Escreve relatórios sobre os resultados. Em geral, o produto de dados, que é o resultado final de um projeto de ciência de dados, ele envolve muito texto escrito, justamente para fazer a ponte entre o que é que a técnica gera, o que é que ele interpretou a partir dela, como é que ela gera decisão de negócio. É uma ferramenta de comunicação importante aqui. Ele gera relatórios o tempo todo. Escreve modelos, componentes e códigos reusáveis. A maneira mais correta em termos de processo de análise hoje para trabalhar com código é você desenvolver modelos e publicar esse modelo para que outros consigam reutilizar. De forma similar como a gente faz em engenharia de software. Idealmente. Compartilha modelos e resultado com outras pessoas. Isso aí é a parte de compartilhamento. Tudo isso aí considerando toda a parte de processos. É preciso ter um processo previsto. Claro que o processo é extraído de práticas. Práticas que são adequadas para a organização. Mas é ideal que você extraia um processo após esse aprendizado de práticas. A partir de práticas. Os ambientes que você tem à disposição. Cada empresa tem um ambiente diferente. O CERP tem um ambiente próprio também em evolução. É preciso considerá-lo. E tudo isso aí é orientado a projetos. Então, você tem projetos de ciência de dados com produtos de dados a serem entregues em cada projeto. O CERP vai falar agora um pouco sobre interagência de negócio e mineração de dados. Bom, pessoal. Dado que o Marcelo definiu um pouco uma visão do que é o cientista de dados e o papel dele vamos agora ver um pouco sobre a inteligência de negócio e mineração de dados que vão ser os pontos onde esse profissional ele vai estar atuando. O primeiro conceito importante é o de inteligência de negócio ou o BI o Business Intelligence. Bom, é um termo que ele foi cunhado pelo Garter em 1989 e de uma forma assim um senso bem comum que as pessoas tem dessa proposta ele é a capacidade conferida em uma organização por meio de tecnologias e processos e pessoas de transformar seus dados em conhecimento a partir de decisões. Em outras palavras ou de uma forma mais simples é você tem um conjunto de dados na sua organização dados de diversas fontes no caso colocando em cenários do CERP você tem dados internos dados externos documentos como documentos fiscais do SPED e outros e você quer organizar esses dados de forma a prover uma forma mais fácil de extrair conhecimento desses dados explorar gerar relatórios enfim bom o BI em si e toda a parte de mineração de dados e ciência de dados ela pode se organizar numa pilha que a gente chamou de business stack e ela é composta por diversas camadas e essas camadas demonstram a complexidade que é você trabalhar num ambiente de BI um ambiente analítico para extrair conhecimento dessas organizações na primeira camada a gente tem a parte de infraestrutura o que você precisa para prover serviços analíticos você tem tanto a parte de rede é muito importante dado que você tem grandes volumes de dados geralmente você tem que tem a necessidade de trafegar dados então é um requisito que você tem que ter então você tem essa parte na infraestrutura você tem a parte de servidores que vão estar disponibilizando dos dados e os serviços analíticos a parte de armazenamento então essa camada inicial de infraestrutura vai tomar conta desses requisitos iniciais na sequência a gente tem a camada de dados que é essa camada que vai de fato implementar uma solução de Big Data por exemplo com tecnologias como um Hadoop ou seja tecnologias que vão estar em cima dos seus dados armazenados e da sua infraestrutura na sequência a gente tem a camada de acesso de acesso e correlacionamento e integração aos dados onde você vai ter já visões do dado aquelas visões providas pelos data marks que são os agrupamentos dos dados a visão mais tradicional que é do DW data warehouse e soluções de busca em cima desses dados é uma camada que te dá uma visão inicial dos seus dados trabalhados no caso do CERB por exemplo a gente tem muitos DW e atende diversos clientes como a receita por exemplo a camada superior ou seja o dado que você tem os seus dados organizados em um data smart ou em um DW ou até os seus dados em uma forma mais bruta você pode pensar em uma camada de análise desses dados veja que por exemplo no primeiro nível em um DW você tem simplesmente um relatório gerencial que entrega o dado com perguntas pré-definidas para o seu cliente agora nessa camada superior você vai incorporar soluções analíticas quais perguntas qual conhecimento adicional você pode extrair desses dados conhecimento que não é facilmente perceptível que você não conseguiria extrair de um relatório tradicional e aí nessa camada a gente vai entrar com as soluções de mineração de dados soluções de análise de séries temporais análise preditivas e assim por diante na sequência a gente tem a camada de aplicação de apoio que são por exemplo o que o Marcelo comentou a parte de preservação digital que é como você vai organizar o histórico dos seus dados que estão disponíveis a parte de georreferenciamento controle de versões por exemplo dos modelos que você construiu dado que você gerou um modelo que ele responde uma pergunta de três anos para trás ele fez um histórico de três anos por quanto tempo esse modelo vai ter validade então assim são perguntas que você vai ter que estar utilizando e trabalhando na camada que te dá apoio na sequência você tem uma camada de gestão de desempenho onde você vai fazer a parte de planejamento de desempenho desses modelos desempenho corporativo dele na sequência você tem a parte de tecnologias para visualização que é um problema importante geralmente os modelos que você traz são modelos complicados de se identificar visualmente então se você por exemplo gera regras um modelo mais simples você tem várias um conjunto muito grande de regras precisa de uma forma de mostrar essas regras para a área de negócio por exemplo ela conseguir fazer uma interpretação então tem toda uma parte visual bastante importante nessa camada de construção de dashboards de formas eficientes de interagir o seu dado para que você consiga visualizar o resultado de forma mais fácil e por último na última camada a gente tem uma camada de interface final com o usuário onde você vai ter desde aplicações que vão conseguir visualizar algum dado por mobile ou por dashboards portais ou relatórios ou seja por exemplo você tem uma solução analítica rodando sobre seus dados essa solução gera algum conjunto de valores vamos colocar uma regressão por exemplo e esse resultado ele é incorporado num relatório ou está disponível num ambiente mobile então assim essa pilha ela mostra a complexidade as diversas camadas que a gente vai ter para conseguir soluções analíticas em geral e você tem também uma visão de complexidade o quão complicado o quão complexo é prover uma solução analítica e quão importante uma interação humana nessa decisão você tem na base uma parte vamos começar da de cima você tem descrição o que fazer então você tem uma interação maior na sequência você tem um diagnóstico eu sei o que eu vou fazer então você tem uma interação já um pouco menor na sequência você prediz o que irá acontecer por último dado que você tem você consegue tomar decisões e de uma forma até automatizada tirando já sem a necessidade da interação e qual que é a visão analítica tradicional de DW e onde a gente encaixa a mineração de dados tradicionalmente você tem diversas fontes de dados no caso do Serpro você pode pensar que você tem dados do cliente A, B e C você tem diversos clientes além de dados internos esses dados podem estar em diversos formatos bancos de dados tradicionais bancos de dados relacionais você também pode ter documentos XML o exemplo canônico seria a nota fiscal eletrônica ou documentos texto puro outro exemplo seria escriturações fiscais e você também pode pensar em outras fontes de dados por exemplo dados sobre um ambiente Hadoop na visão tradicional de DW esses dados eles são eles passam por um processo ETL e compõem data marts que são visões do dado preparado esses data marts então eles são fontes para o OLAP tradicional que é o data warehousing que já é consolidado mais recentemente eu diria de uns 5 anos para cá muito forte ferramentas de data discovery que vão fazer uso exploratório desses dados e ali a parte de data mining que a gente está trabalhando então a visão a ideia é que essas fontes de dados sirvam de insumo tanto para as ferramentas OLAP data discovery e data mining agora a mineração de dados em si ela se encaixa num processo de uma visão KDD que é a descoberta de conhecimento em banco de dados e aí a mineração é uma dessas etapas dentro dessa visão de KDD você tem inicialmente os dados puros você faz uma seleção desses dados geram um pré-processamento transformam os dados e a partir desses dados que você aplica as diversas técnicas analíticas extrai de fato o conhecimento gera aquilo que é de valor a partir de técnicas de mineração de dados e na sequência você tem uma interpretação desse conhecimento gerando um resultado do ponto de vista do negócio agora mineração a gente pode ver de uma forma um pouco mais densa ou mais complexa do que a visão do KDD ou aquela visão inicial dentro dessa dessa visão a gente pode separar em dois ambientes um ambiente que a gente chama de experimental para construção de modelos e um segundo ambiente que é a operação ou um termo usado também que é a escoragem dos modelos ou seja a execução desses modelos de uma forma mais lúdica imagine que você construiu uma solução para uma regressão então você ficou explorando essa regressão por muito tempo até chegar ao seu modelo ótimo e no segundo ambiente você vai disponibilizar esse modelo para ser utilizado seja direto por um especialista ou como compor um relatório ou uso de uma segunda ferramenta dentro dessas visões de processo de mineração no ambiente de experimentação você tem as diversas fontes distintas de dados processos ETL para recuperar esses dados você trabalha com a amostra dos dados você dificilmente trabalha com o volume todo do seu dado muito raramente você tem visões do seu dado então assim um cliente específico para fazer uma solução ele vai enxergar um conjunto de dados no qual ele tem acesso para fazer a sua experimentação e você tem um servidor de mineração de dados que vai prover para ele as ferramentas técnicas para ele explorar e aí ele vai ter os seus modelos e algoritmos agora uma coisa muito interessante é que mesmo o cientista de dados ele vai ter apoio de diversos profissionais que vão dar o suporte para que ele consiga construir esses modelos você tem desde o curador de dados que é aquele profissional que tem a visão de todo o dado disponível e faz a gestão até o especialista em banco ETL o especialista na parte de rede de máquinas dado que você trabalha com virtualização tem toda a questão de tráfego então assim eles são diversos papéis que vão dar suporte ao processo como um todo e na sequência você tem o processo para a produção onde você tem um conjunto menor de atores e no caso você vai prover aquele modelo que você construiu para ser utilizado seja de uma forma gerencial ou por outras aplicações agora mineração tem que ser feito um paralelo ou uma comparação um pouco com a construção de software tradicional que é o que a gente está acostumado no caso de mineração de dados diferentemente de um software você tem um processo mais assim como é que eu vou dizer mais de refinar um pouco melhor você cria você tem um problema específico eu quero modelar o PIB da economia um problema possível analítico então você começa a estudar esse modelo dado que você tem um modelo você seleciona algoritmos então se eu quero fazer uma previsão do PIB talvez umas técnicas de regressão linear logística etc pode ser uma primeira proposta então vamos supor você começou escolhendo um algoritmo simples de uma regressão linear você então escolhe o algoritmo você faz uma análise você constrói um sistema para fazer essa execução e você tem uma aplicação então eu cheguei num resultado agora esse resultado é suficiente certamente numa primeira interação não então você volta novamente adequa o seu modelo escolhe um outro algoritmo por exemplo você viu que uma regressão linear não é suficiente você escolhe uma regressão logística ou uma outra função gera novamente o seu sistema e gera uma aplicação e nessas dimensões a cada interação que você constrói você melhora a expressividade do seu modelo você gera um modelo com a qualidade melhor agora o meu modelo inicialmente acertava 80% da previsão agora ele acerta 90% você melhora a utilidade certamente se eu tenho um modelo que acerta 90% é mais interessante a escalabilidade e eficiência você consegue explorar com esse modelo mais dados e a relevância a relevância do resultado ela tende a melhorar então você segue esse ciclo espiral você está sempre melhorando o seu modelo melhorando a qualidade dos resultados que você está construindo agora essa visão ela também é unificada é um pouco similar aquela inicial ela tem origem na universidade aqui de Minas Gerais e a gente tem a visão do CRISP que é um pouco similar no caso do CRISP ele mapeia que você tem que inicialmente fazer um entendimento do negócio na sequência você tem que entender os seus dados você tem que fazer uma preparação modelagem a evolução e em seguida a publicação onde ele considera também esse ciclo ou seja esse processo ele se repete de forma a melhorar a qualidade dos seus resultados e o interessante é que no caso do CRISP ele faz um mapeamento para um esforço dessas fases ele consegue mostrar que 15% do seu esforço é no negócio você tem que entender o negócio você tem um esforço muito bom também muito grande de praticamente 20% de acesso aos dados mais de 25% de preparação do seu dado cerca de 15% para modelar o dado mesmo uma evolução do seu modelo que ele coloca como 15% e mais 10% e mais 15% finalmente para você estar tornando o seu dado disponível na prática na experiência que a gente já teve principalmente aqui no CERPRO o custo maior o seu esforço maior é na preparação dos dados e na aplicação do modelo certamente você pega dado que ele tem muitas características muitos problemas você vem com dado ausente você vem com dado incompleto então você tem que ter toda essa preparação então assim a preparação e modelagem é muito importante é um esforço maior bom então mineração de dados então ela vai envolver obrigatoriamente pelo que nós observamos conhecimento de modelo do negócio então se eu vou trabalhar no SPED eu tenho que conhecer o SPED não adianta eu não vou conseguir aplicar um algoritmo se eu não conhecer os dados que eu tenho disponível você tem que ter em mente técnicas adequadas para o problema se você quer fazer uma classificação não adianta você querer aplicar um algoritmo para agrupamento ou um algoritmo para uma regressão você tem que ter esse conhecimento e suporte de infraestrutura certamente você precisa de hardware rede software tem toda essa necessidade e constitui um processo muito de pesquisa e investigação ou seja você começa a executar vai dar um resultado muito ruim inicialmente você tem que começar a investigar o porquê desse dado estar ruim será que o meu modelo não tem uma qualidade boa porque o dado é ruim porque o dado não descreve ou porque eu preciso buscar mais informação então ele é muito investigativo por isso que nas duas modelagens versões que a gente mostrou se mapeia para um processo incremental e você tem que estar lidando sempre nesse cenário com grandes volumes de dados e uma coisa que a gente destaca e bate muito é que nem tudo se resolve com mais hardware às vezes você está construindo um modelo que ele tem um custo alto ele demora para gerar um resultado e nem sempre você vai conseguir colocar isso com mais hardware em especial mineração de dados não é ferramenta não adianta você trabalhar com a ferramenta A, B, C ou D se você não tem o domínio dessas técnicas que você está aplicando independente da ferramenta que você trabalhar você vai escolher um algoritmo específico vamos pensar um algoritmo simples de agrupamento você tem que saber como o algoritmo funciona você tem que saber calibrar o algoritmo então essas características é inerente a ferramenta você tem um problema agora a ferramenta específica não é o ponto chave mas sim o entendimento daquilo que você está buscando se você vai utilizar a ferramenta do fornecedor A, a ferramenta livre B, C ou D é indiferente ou seja você precisa de um entendimento bastante profundo da técnica para você utilizar aí para a gente mostrar as ferramentas aqui umas duas ferramentas livres mas outras que a gente vai mostrar em slide só contextualizar três classes clássicas digamos assim de problemas na área de mineração de dados que são descoberta de regras regressão agrupamento e classificação aí fica um pouco mais fácil no contexto das ferramentas a primeira que é a regra de associação ela surgiu foi uma das primeiras propostas que deu origem a mineração de dados na década de 80 que eram os problemas clássicos de supermercado dado que você compra o produto A qual produto adicional você tende a comprar aí no nosso exemplo ali você tem leite pão e manteiga se a pessoa compra pão e ao mesmo tempo ela compra manteiga ela compra pão e manteiga ela tem uma probabilidade de comprar de comprar junto na mesma cesta leite e isso é muito útil por exemplo no contexto do supermercado se ele sabe que você compra esses dois produtos iniciais juntos ele vai colocar o terceiro o exemplo clássico quando foi proposto a abordagem de extração de associação era a relação entre fralda e cerveja o pessoal sabia que toda vez que o cara comprava fralda adicionalmente ele levava a cerveja junto então você adiciona estratégias por exemplo de marketing vou colocar os dois produtos próximos ou então vou colocar muito distante para ele percorrer o supermercado e tentar levar outros produtos tem diversas aplicações nesse sentido na sequência a gente tem problemas de regressão onde você tem diversas variáveis e você vai tentar fazer uma previsão ou seja o quanto eu consigo gerar uma função seja ela linear ou não que se aproxima dos seus dados um problema que a gente poderia colocar é a previsão do preço do metro quadrado de imóvel dado que você tem uma série de variações de mercado o quanto que eu consigo criar uma função que mostra a previsão desse valor e a gente pode ter tanto uma função linear simples considerando por exemplo na imagem dois eixos e y mas a gente pode gerar também modelos mais complexos como próximo a gente tem por exemplo uma regressão linear esse era o exemplo que eu estava comentando do pre-imóvel onde você tem é o tamanho da casa número de quartos e o preço e aí não mais é uma uma reta mas você tem um plano separando os valores e te permitindo fazer a previsão de novos valores a partir dos valores que você conhece como histórico na sequência a gente tem problemas de agrupamento ou clustering nesse caso você tem um conjunto de dados que você não tem conhecimento nenhum desse dado vamos colocar um exemplo na área de telefonia você tem um conjunto de clientes e você não tem uma classificação para isso você tem só os parâmetros do tipo o cliente A consome tanto de telefonia consome tanto de dados e você aplica técnicas que vai agrupar de forma a falar olha esse cliente 1 ele é igual ao cliente 2 aqui que é igual ao cliente 50 ou seja você formou um conjunto de grupo de clientes cada cliente você tem as suas separações eu consigo definir e falar que esses conjuntos aqui eles tem comportamento similar seja aquele cliente que gasta muito dado por exemplo o grupo 1 ele tem um tráfego de dados muito grande o segmento do cliente 2 poderia ser por exemplo os clientes que tem uma baixa taxa de gasto de telefonia ou que tem serviços pré-pagos agora esses dados você formou lá as suas classes a classe 1 seria a característica de um grupo a classe 2 que seria a característica do segundo grupo essas classes você pode criar modelos para descrevê-los então agora você sabe que você tem o cliente que paga gasta muito com telefonia voz e o cliente que gasta muito com dados e aí você recebe um novo cliente aí baseado na informação que você tem desse cliente você vai falar olha esse cliente aqui ele é classificado como um cliente que gasta muito dado ou um cliente que tem muito tráfego de voz e aí você tem um problema de classificação geralmente na classificação quando você não conhece essas classes foi o exemplo que eu dei da telefonia você tem um agrupamento inicialmente e aí cada grupo você forma classes agora existem problemas que você já sabe as classes e aí nesse caso você aplica direto as técnicas de agrupamento desculpe de classificação no exemplo pode passar aí a gente tinha colocado por exemplo não era um contexto médico o vermelhinho era a pessoa sadia e o azul a pessoa que apresentava alguma doença no contexto por exemplo na área médica bom a gente viu a definição do cientista de dados na sequência nós observamos o que é mineração de dados a complexidade que a gente tem para prover soluções analíticas as dificuldades inerentes e na sequência a gente vai mostrar algumas ferramentas analíticas para mineração de dados comentar rapidamente ferramentas comerciais e ferramentas livres a gente tem grandes fornecedores de soluções analíticas agora quando a gente pensa em grandes fornecedores a gente tem prós e contras natural a gente tem como prós a experiência geralmente são fornecedores que estão consolidados no mercado já atuam há mais tempo há bastante tempo eles tem uma habilidade de execução e tem às vezes um nicho de mercado você tem por exemplo um cliente que atua especificamente nifraude ele se especializou naquilo obviamente ele vai ter bons resultados dado essa especialização mas a gente tem alguns contras o custo geralmente o custo dessas soluções é muito alto superior por exemplo a soluções tradicionais de DW você tem um risco de aprisionamento tecnológico muito grande alguns fornecedores eles acoplam a solução de software a uma solução de hardware e esse hardware ele costuma ser um hardware específico então você acaba adquirindo uma solução A com um hardware junto e tendo que manter aquela tecnologia por um longo tempo se você quer comprar uma segunda solução de mineração dificilmente você vai conseguir usar o hardware específico desse fornecedor então de certa forma você fica aprisionado aquele fornecedor por um longo tempo e muitas vezes você tem um super dimensionamento da solução o que acontece é que as ferramentas analíticas comerciais que a gente trabalhou é como se você precisasse você tem um problema eu brinco que é um problema bem simples problema de transporte eu tenho que vir do Serpro para minha casa todo dia da casa para o Serpro eu poderia usar um carro popular que me atende muito bem teria um consumo satisfatório não teria muito problema e as vezes você vem com as soluções de um fornecedor que são super carro com um monte de recurso que você não utilizaria e você tem um gasto muito alto estou vendo trabalhar de Ferrari o custo altíssimo do carro sendo que um carro mais simples me atenderia no contexto de governo a gente tem que ter essa cautela ou seja a gente precisa maximizar os recursos de forma a utilizar soluções mais adequadas que mais se encaixam a necessidade então felizmente a gente tem também soluções livres a gente tem muitas ferramentas livres que podem ser utilizadas bom acho que a principal ferramenta no contexto analítico é o ambiente R que o Marcelo começou a colocar ele é um ambiente gratuito de código aberto e ele tem o estado da arte das técnicas ele é um projeto aberto você consegue utilizá-lo a gente vai mostrar um pouquinho melhor mas você utiliza tanto em ambientes linux ambientes windows e ele tem uma gama muito grande de soluções dentro do do R ele permite a gente construir diversos modelos uma uma possível um modelo que a gente tem muito em data em análise de dados em mineração de dados é a construção por exemplo de redes neurais que é um modelo que mapeia o neurônio faz uma abstração do neurônio para tentar solucionar um problema e ali você tem um exemplo de como a gente poderia utilizar com um comando bem simples a construção a partir do momento que você entende um pouquinho da linguagem você poderia construir uma rede para a partir de um conjunto de entradas ela te dá uma resposta e aí a gente vai mostrar aqui mas ele tem um ambiente visual mostra por exemplo a imagem da rede e assim por diante agora a linguagem R ela é uma linguagem interpretada assim como Python PHP e outras linguagens e desenvolvida em si ela tem uma performance boa e uma grande flexibilidade para proporcionar a construção desses modelos antes da gente mostrar algumas características do R eu comecei a comentar você tem pacotes para diferentes soluções desde o problema simples de classificação regressão começar a trabalhar com mineração de texto grafos que está muito na moda que é a parte de rede social a parte de análise de sentimentos então você tem pacotes diversos para trabalhar dentro do ambiente você também tem suporte a soluções paralelas você pode construir soluções escaláveis o ambiente de desenvolvimento você pode trabalhar desde com um ambiente que a pessoa prefira um ambiente mais simples num Linux com terminal ou num ambiente mais rico ambientes mais elaborados você permite também desenvolvimento em servidor para produção e escoragem seguindo aquele modelo que a gente colocou e as soluções em R elas podem ser executadas em diversas formas dado que você construiu um modelo em R ele pode ser executado tanto num MicroStrategy que é um OLAP tradicional nas ferramentas comerciais todas as ferramentas comerciais que nós avaliamos as principais elas incorporam R então você conseguiria facilmente rodar modelos em R e os seus modelos também podem ser executados em aplicações tradicionais aplicações C, Java então você pode construir o seu modelinho de agrupamento e uma aplicação Java pegar o resultado desse modelo o Marcelo está comentando aqui algumas fornecedores eles alegam que conseguem trabalhar com todos os problemas às vezes ele não tem uma solução específica imagina que ele ele tenha um algoritmo novo de análise de sentimento e na ferramenta do fornecedor ainda não não existe essa implementação mas o fato de ele utilizar R certamente vai permitir ele falar que tem aquela solução porque R ela tem o estado da arte das soluções como R nasceu no meio acadêmico novas algoritmos e técnicas inicialmente eles vão para o R o pesquisador desenvolve disponibiliza no R e aí os fornecedores olha eu tenho aqui eu já tenho disponível essa solução é por isso que os principais fornecedores incorporam a solução R aí eu vou passar para o Marcelo ele vai mostrar a partir da máquina aqui do desktop o ambiente R desktop shell linha de comando e na sequência um ambiente que é o deploy R que é uma IDE para utilização do ambiente R para facilitar eu vou narrando ele vai só entrar no ambiente R aí ele funciona como um ambiente shell comum você pode criar uma variável qualquer por exemplo fazer operações matemáticas tradicionais ou desde a construção de modelos ali no primeiro ele está definindo um vetor com um conjunto de valores na sequência vai rodar um comando que ele vai plotar essa sequência de valores facilmente você consegue ter a visualização do resultado que você está ali ou seja ele tem uma variável direto com um conjunto de valores e plotou um gráfico com esses valores aqui o ambiente é rico demais as possibilidades são imensas aqui a gente não vai vocês mesmos podem instalar o R aí deve estar no repositório do Cerro também para baixar se não tiver vocês podem instalar no computador pessoal de vocês extremamente rico aqui tanto para visualização quanto para computação estatística você quer mostrar o outro direto ou quer explicar alguma coisa vamos só ver o que é que ele está falando o R ele tem muitas interfaces uma que é muito próxima do ambiente de terminal mas que já traz um apelo visual é o R Studio ele tem a versão desktop que é essa que a gente está usando aqui que é uma versão server também onde a gente pode consumir os programas que já estão implantados em algum servidor pode utilizar um ambiente web também para fazer esse tipo de interação mas aqui de uma maneira geral a interação com R ela é através de linhas de comando o que já é uma certa barreira assim para por exemplo analistas de negócios que querem fazer algum tipo de análise a ferramenta R é sim certamente ela é apropriada para o cara que vai fazer a modelagem para o cientista de dados propriamente aqui a mesma coisa que eu fiz lá no R eu posso fazer aqui ele tem alguns ambientes aqui só para mostrar eu tenho as variáveis que estão declaradas eu tenho scripts aqui que eu posso definir tem os plots que é aquele plot que a gente desenhou só que ele mostra internamente aqui conecto a capacidade de conexão do R é diria que próximo da ideal o que pode acontecer é você ter um novo software de gerenciamento de banco de dados uma nova tecnologia dessa do tipo Hadoop etc sempre surge coisas novas aí vai demorar um tempo para chegar aí mas chega muito mais rapidamente do que em qualquer outro porque é aberto em comunidade e a comunidade contribui mesmo no R então conectores para todo tipo de base você vai encontrar aí eu só ia comentar no R Studio lá você tem por exemplo a opção de você selecionar pacotes então se você eu estou começando a construir um modelo aqui aí eu quero usar um modelo de classificação aí você vai lá no R e fala assim adiciona para mim no meu ambiente agora do R uma solução para classificação uma solução para agrupamento regressão e assim por diante e aí você tem diversos algoritmos assim classificação você pode usar árvore de decisão tradicional que é construir uma árvore você pode usar um suporte vector machine você pode usar N técnicas e essas técnicas sempre mais atuais vão estar disponíveis para você instalar o R ele também tem uma versão server então quando você está trabalhando com múltiplos desenvolvedores múltiplos cientistas de dados você tem um ambiente server que vai facilitar para você toda publicação de modelos controle de versões etc e ele como eu tinha colocado anteriormente você tem disponível Linux Windows um ambiente bem 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 flexível e essa ideia dentro das ideias dele é uma ideia bem tranquila é mais assim fácil de se lidar para a pessoa que não quer lidar diretamente com o terminal de comando aí você tem a imagem do RStudio que o Marcelo mostrou e o RStudio ele tem uma uma solução interessante também que chama Shine que o modelo que você construiu ele consegue transformar ele numa aplicação web de uma forma bem simples então ele pega por exemplo um conjunto de dados para agrupamento e consegue te dar uma uma expressão visual desse modelo para uma aplicação web passa a próxima aí ali você tem um exemplo do Shine para um problema de agrupamento usando um algoritmo K-Mings aí ele te dá uma interface visual que te permite mudar ali o parâmetro do algoritmo um algoritmo do K-Mings é o número de cluster o quanto quantidade de grupos que você quer justamente o K do K-Mings então ele te permite ali na hora numa interface web dado que você programou o algoritmo você consegue ir lá e mudar agora eu quero três grupos quatro e você tem um visual desse resultado uma ferramenta bastante interessante também aí na ter essa primeira ferramenta do NIME desculpe do R o R com o R Studio vocês a gente convive que é uma ferramenta que a pessoa precisa ter uma proficiência para lidar com aquele ambiente mais próximo do ambiente Linux onde os cientistas de dados ele tem que meio que programar o seu modelo agora existem diversos perfis de profissionais a gente tem esse profissional que vai lá no baixo nível construir o seu modelo mas a gente tem também aquele profissional que ele vai construir uma modelagem mais alto nível ele vai trabalhar num nível de caixinhas onde cada caixinha é um algoritmo e ele vai simplesmente configurar o algoritmo sem que ele tenha a necessidade de programar de desenvolver esse algoritmo mais baixo nível dentro das ferramentas livres uma primeira ferramenta é o RapidMiner ele tem um ambiente desktop e server ele constrói esses fluxos de dados então você seleciona uma caixinha para conectar no banco de dados ou uma caixinha que vá direto pegar dados do twitter na sequência você põe uma caixinha que vai transformar o dado eliminar colunas eliminar dados ausentes etc você põe uma caixinha adicional que vai ser a caixinha do algoritmo k-means aí você abre a caixinha e configurou aqui eu quero k igual a 3 você executa aquele fluxo como um todo e te dá um resultado de uma forma mais visual o RapidMiner assim como as demais ela tem para ambientes linux Windows Mac e um conjunto grande de técnicos classificação regressão SVM também vai integrar o R assim como as ferramentas comerciais aí aqui você tem a imagem dele desktop uma próxima ferramenta pode passar é o Naime o Naime que é uma que a gente vai mostrar aqui que a gente trabalhou mais o Naime assim como o RapidMiner ele tem versões desktop versões servidor né você tem você também constrói ambientes ambientes a partir de trabalho em ambientes linux Windows e Mac você também constrói caixinhas com fluxo de dados e o Naime ele tem uma vantagem que ele é uma ferramenta que a comunidade contribui mais então você tem um conjunto ainda muito maior de técnicas a gente vai vai demonstrar aqui no no computador pode passar nós fizemos um curso agora é fomos instrutores um curso o curso de análise de dados fundamentação em prática está sendo realizado ainda em Brasília a maioria das participantes são de Brasília e a gente está usando essa ferramenta aqui o Naime como como ambiente lá para trabalho para projeto para exercício e tudo o Naime ele é muito próximo das ferramentas visuais que a gente tem à disposição é óbvio que a gente tem os líderes de mercado o SAIS o SPSS são ferramentas com muita história com muitos cases de aplicação como o Sérgio já falou e eles tem lá as suas qualidades são ferramentas excelentes para mineração de dados análise de dados mas depois eu vou falar um pouquinho mais sobre sobre como é que eles estão localizados usando como parâmetro o quadrante mágico do Gartner que elas estão se aproximando a tendência é que ferramentas desse tipo se tornem muito muito próximas do que a gente já tem aí de ferramenta proprietária sem contar que o fundamento de tudo isso são as técnicas que são de domínio público então eventualmente você vai ter uma aplicação ou outra uma técnica muito raramente ou outra que é proprietária mas isso é extremamente raro a maioria das técnicas são abertas o ambiente NIME ele bom ele ele é baseado no é ele é um plugin lá para o eclipse ou seja ele é completamente baseado no eclipse é intuitivo até para desenvolvedor é tem uma visão aqui de projetos esse projeto pode ser local pode ser remoto a gente não vai conseguir acessar esse servidor remoto aqui que é um servidor de exemplo dele por causa da porta então a gente não vai conseguir acessar daqui acho que minha máquina não está conectada é tem uma visão de nós favoritos aqui e tem um repositório de nós o que é o nó o nó é cada uma daquelas técnicas que resolvem problemas específicos tem técnicas tem nós para leitura e e escrita de arquivos e tem nós para conexão com bases de dados uma grande quantidade nós para manipulação de dados envolve pré-processamento transformações de coluna de linha de matriz cálculo de distâncias visualizações técnicas mais voltadas para estatística o principal aqui é o teste de hipóteses técnicas próprias de mineração que aí já fala de agrupamento técnicas baseadas em redes beisianas indução de regras redes neurais classificadores um monte de coisa aqui uma especialização aqui para o domínio de química a gente baixou esse pacote aqui a gente baixou eu completo então ele tem tudo aqui inclusive as novidades o pessoal aí da área de química trabalha muito com esse pacote aqui tem pacotes miscelâneas aqui gerais para transformações etc tem o labs dele que tem sempre algum tipo de novidades aí conexões com API do Google MongoDB aqui para redes complexas enfim tem muita coisa conexão com Twitter tem nós de controle aqui para controle de workflow que eu vou mostrar aqui um pouquinho para relatório tem uma conexão com ECA também que é uma outra é é uma é uma ferramenta de mineração bem mais acadêmica aí mas também está aqui se você quiser aproveitar algum modelo manipulação de XML tem muita coisa né então a gente vai conseguir explorar tudo aqui no curso a gente usou algumas técnicas explorou é explorou muita coisa aqui a demonstração nossa aqui é a seguinte ele tem a conexão com tem um nó aqui que faz a conexão com a base de dados base que a gente usou foi um benchmark aí famoso de classificação na acadêmico né que é o breast cancer a tarefa aqui é prever com base em características de imagens se aquela imagem é da mama tem câncer ou não tem então ele é um benchmark famoso na literatura você carrega o seu CSV poderia estar na base de dados a gente tem conectores para isso elimina dados ausentes um tipo de processamento né e aplica uma técnica aqui de classificação bom não vamos entrar nos detalhes aqui do que a gente pode fazer né em termos de classificação aqui tem um tem um ex-partition aqui implementa um cross-validation um KNN aqui que é uma técnica muito básica de de classificação aqui um agregador das validações geração de curva rock tem um score aqui só para a gente mostrar nossa matriz de confusão aqui deixa eu ver se ele mostra aqui mostra aqui ó você tem dois tipos né de 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 câncer né câncer né você tem dois tipos de tumulto benigno e maligno ele está mostrando quanto que ele acertou dos que eram de fato benigno ele acertou 433 errou 11 dos que eram de fato maligno ele acertou 220 errou 19 diferentes modelos vão dar diferentes desempenhos nessa tarefa aqui e a exercício que a gente tem que fazer mental aqui é que essa tarefa de classificação se aplica a outras coisas a gente fez um trabalho recente recente aí que inclusive foi premiado lá no conservo agora em Florianópolis baseado em mineração de grafos onde a gente consegue criar um modelo que é bastante discriminativo que faz a classificação de empresas que são idôneas e que são inidôneas com base nos dados lá do portal da transparência a gente tem os dados de compra de governo tem os dados das empresas que são idôneas que são inidôneas será que os padrões de venda dessas empresas para governo são suficientes para diferenciar o que é idôneo do que é inidôneo a gente mostrou lá no trabalho que sim e isso se encaixa num modelo de classificação desse tem um erro associado a isso nem toda empresa que a gente chama de idônea na verdade é idôneo e tudo que a gente chama de inidônea é de fato inidôneo mas o ideal é que aquele erro lá embaixo precisando do modelo seja próxima de 100% esse é um exemplo específico para classificação quando você executa um modelo deixa eu ver se eu consigo executar aqui tem que dar um reset você está falando essa separação aqui é meramente para a minha organização então eu consigo determinar os contextos assim só para eu me organizar aqui senão vai ficar um monte de quadradinho assim você fica meio perdido ele é só um contexto que você define para se organizar esse contexto aqui que eu defini é só para experimentar KNN três configurações possíveis aqui do KNN vou executar aqui o nosso score ele vai bom foi rápido demais na verdade o que ele vai fazer é executar aqui no caso são 10 folds de validação cruzada ele vai aplicar o KNN que é um modelo muito simples baseado em proximidade de protótipos vai agregar os folds e ver o meu desempenho e existem outras técnicas árvore de decisão por exemplo essa árvore aqui é árvore para o mesmo problema deixa eu ver se é o mesmo problema não essa essa aqui eu baixei a base é uma base antiga do SGI 2011 eu acho é a tarefa aqui é prever é é prever os o que é prever níveis de esforço de projeto com base nos dados desse projeto então a gente tem uma tem várias visões possíveis aqui da árvore é por aí vai você tem como tem uma ferramenta bastante rica para a gente explorar software livre tem integração com R é é é isso deixa eu fechar aqui para a gente não se estender mais minimizar é agora além dessas ferramentas que a gente mostrou o R o rapid mine e o nime a gente tem também algumas outras soluções até um pouco mais específicas você tem o ECA que o Marcelo comentou que é um pouco mais voltado para a academia desenvolvido em Java você tem o Orange Centinet você pode usar também o Octave que é semelhante ao MATLAB só que em software livre e aí você tem também um conjunto bastante grande de soluções você tem algumas soluções específicas também como para mineração em reticulados ou Libs específicas se você pensa Python você tem Libs específicas em Python para trabalhar com algoritmos de Machine Learning agora um problema dessas soluções é que às vezes elas são essas últimas que eu coloquei aqui elas podem ser difíceis para um ambiente produtivo em alguns casos uma dificuldade de escalonar por exemplo o ECA ele tem um conjunto interessante de algoritmos mas os algoritmos não escalam então para trabalhar num cenário de grandes volumes de dados você teria dificuldades agora uma outra abordagem bastante interessante é trabalhar com foco na sua modelagem então se você tem um cliente específico e esse cliente tem uma demanda ele quer fazer uma segmentação de mercado e você sabe que para segmentar mercado você precisa aplicar uma técnica de agrupamento você poderia utilizar essas bibliotecas específicas e construir uma solução então do tipo olha eu vou usar aqui uma uma biblioteca do de Python que vai fazer o agrupamento e vai me dar o resultado o exemplo que eu tinha colocado ali era na nota fiscal eletrônica se eu quero aplicar alguma técnica específica na nota eu sei a técnica que eu quero aplicar então eu posso trabalhar no desenvolvimento dessa solução seria uma alternativa em alguns casos você consegue construir soluções robustas e com digamos assim mais específicas para atender necessariamente aquele problema que você tem já definido você não vai sair explorando um conjunto tão grande de técnicas como as ferramentas anteriores estão proporcionando né a gente esqueceu aqui de falar de mencionar as ferramentas para mineração de dados que estão lá na pilha do Hadoop que são bem aplicáveis hoje para esse cenário que a gente tem apesar de a gente não estar assim completamente adaptado a bases de dados do Hadoop nem as nossas aplicações mas é uma tendência e muito provavelmente toda aquela aquelas bibliotecas que a gente tem todos aqueles ambientes que a gente tem na pilha Hadoop para Machine Learning como por exemplo o Marhaut e outras em cima do Spark que é outro ambiente também para processamento Storm para processamento online etc existe uma quantidade muito grande de ferramentas de Machine Learning que são se encaixam dentro do conjunto de ferramentas para a ciência de dados aqui só mostrar algumas notícias eu já falei de notícias eu estou repetindo aqui essa aqui é uma notícia lá da da Amazon é é uma notícia é um recado que ele dá para um determinado revisor lá de um livro ou de um produto qualquer falando para ele assim olha nós nós removemos as suas revisões porque você conhece o autor pode ser o autor do livro lá pessoalmente devido a a natureza proprietária do nosso negócio nós não vamos te dar informações detalhadas de como nós determinamos que as suas contas estão relacionadas na verdade não é que ele não é que ele tem uma questão proprietária que ele não quer revelar não a questão aqui é que ele provavelmente usa uma técnica de machine learning que consegue a partir dos dados de história de um usuário e de outro estabelecer um correlacionamento entre os dois num nível tão confiável de dizer assim olha os dois se conhecem pessoalmente então aquela revisão do cara ela é tendenciosa porque o cara conhece o outro ele está eliminando provavelmente ele não vai conseguir explicar para ele porque ele não tem como pegar lá um resultado estatístico provavelmente uma rede neural alguma coisa mais complicada dizia assim por que nessa rede neural seguir esse caminho aqui desse resultado é é só aplicação de machine learning lá na Amazon é e em muitos outros contextos existem também aqui é um estudo que revela a variação da saúde do ser humano dependendo do tamanho da cidade estabeleceu um correlacionamento entre as duas coisas e publicou um resultado tem um artigo aí desse portal internacional para transparência falando do potencial de uso de data mining para combater corrupção a gente já deu um exemplo aqui nossa a gente fez uma aplicação perfeitamente viável esse aí é um uma notícia também falando que a China está usando ele fala usa big data na verdade é big data analytics quando a gente fala big data é quase sinônimo de big data analytics para classificar os cidadãos no novo sistema de crédito social deles como é que eles fazem isso eles tem características de cidadãos provavelmente a China tem muito mais do que qualquer outro país características de cidadãos e consegue classificar ele e dizer o quanto de crédito que ele vai ter baseado nesse perfil com as informações de mercado que são as ferramentas analíticas mais populares em 2015 o R obviamente é o mais popular porque ele é aberto ele é todo mundo usa todo mundo que faz algum tipo de análise usa o R o rapid mine é bastante popular também o SQL o SQL dá para ser usado para tudo tem até programa em SQL tem muita coisa analítica em SQL também e entrou nessa nessa classe aqui apesar de não ser exatamente uma ferramenta analítica Python tem uma quantidade enorme de bibliotecas em Python que a gente pode usar para fazer análise Excel ainda está aí firme e forte na luta por as planilhas ainda sobrevivem o Naime Hadoop e aí a pilha toda de análise e dados do Hadoop o Tableau que é uma ferramenta para Data Discovery o SAIS o SAIS já é uma surpresa o SAIS é a ferramenta proprietária mais vendida no domínio de mineração de dados o especialista em mineração de dados ele faz uso intenso das duas coisas se ele está dentro da empresa que adquiriu o SAIS ele vai usar mas se não ele vai usar as ferramentas livres que ele tem à disposição não necessariamente com perda de desempenho ou perda em termos de expressividade de relatório sem esses problemas Spark também é outra tendência aqui mostrando o percentual de uso de software proprietário e software livre na verdade software comercial e software livre comercial ali não necessariamente proprietário porque você tem versões comerciais do NIME por exemplo versões comerciais do RapidMiner você recebe o código a software livre mas eles tem lá um contrato de suporte tem outras coisas uma versão comercial mas a maioria está usando os dois 64% dos usuários vai ser baseado no Cade Nuggets que faz uma pesquisa anual com vários especialistas é o site o portal mais famoso para análise de dados todo mundo que trabalha alguma coisinha de análise acessa aí para ver as estatísticas de ferramentas novidades etc a maioria usa os dois poucos usam só software livre um pouco mais usa só software comercial acaba mesclando as duas coisas o que teve maior aumento de uso em 2015 foi essa ferramenta chamada H2O essa Action o Spark o MLLub o Spark que é uma novidade aí porque ele é um concorrente do Hadoop né Python também subiu o Spotify o da Tibico Pig ferramenta da pilha Hadoop lá o Sais também subiu EnterpriseMiner o que tiveram maior declínio foram essas daí Prediction Software BaseLab o Oracle DataMiner o Oracle cada vez saindo mais desse cenário de mineração e realmente especializando aí na em ter em prover acesso a dados em altíssima velocidade com essas ferramentas mais poderosas que a gente tem hoje Revolution Analytics da Microsoft SAP Orange que é um software livre também e o GNU Octave o Octave ele também é um software livre bastante usado mas está em declínio aí provavelmente devido ao R que tem as mesmas características em termos de processamento matricial e etc e é bem mais rico né ferramentas para Big Data mais populares Hadoop é certamente mais popular ainda o Spark está ali próximo aí tem outras coisas outras variações como o Hive que é como se fosse um Data House sobre Hadoop você tem acesso quase igual a SQL sobre Hadoop isso é interessante também Pig Hbase quais são as linguagens de programação mais populares para mineração de dados Python é a mais popular devido a grande quantidade de bibliotecas que ele tem à disposição Java cc++ e se usa muito também o shell que é o script shell muito em pré-processamento faz muita das coisas que a gente faz em pré-processamento dos dados a gente faz com shell scripts escala crescendo ali também qual hardware que a gente usa para Analytics a maioria usa o seu próprio PC desktop um pouco mais aí você tem mesclando um pouco do processamento no desktop um pouco no server 30% ali no server e outros também executam em nuvens Amazon por exemplo tem Microsoft o Azure o Amazon tem seus serviços lá para análise você pode fazer uso deles também distanciar máquinas que já são apropriadas para análise número de processadores aí a maioria está usando 3 a 4 cores por job de mineração de dados a maioria usa um desktop também então está bem apropriado quantidade de memória que se usa também de 5 a 16 giga essa é a realidade não é Brasil não é internacional a maioria dos usuários são da Europa e dos Estados Unidos então provavelmente os computadores desktop que eles usam alguns já estão aí com 16 giga tranquilo aqui é número de processadores quantidade de memória a maioria está ali na faixa de 4 processadores com 8 giga de memória são os nossos desktops aqui do Cerco em termos de tamanho dos datasets a maioria está ali na faixa de 1 a 10 gigabyte isso aí para mostrar que a maioria dos processamentos não são de fato sobre Big Data propriamente você facilmente encontra arquivo com esse tamanho dependendo do que você está analisando mas o Big Data mesmo que a gente considera ali de 1 tera para cima eles são minoria ainda apesar de já ter de estar crescendo em relação a 2014 desculpa esse 2014 em relação a 2013 porque 2015 não saiu ainda sistemas operacionais a maioria usa o Windows porque muita ferramenta proprietária e também os usuários a maioria usa o Windows mas o Linux está ali perto também poucos usam o Mac OS e muito menos outros sistemas operacionais aqui aplicação por setor quem está mais isso é histórico mesmo o setor que mais aplica mineração de dados é o setor de CRM para gerar análise a partir de dados de consumidores bancos usam muito análise de crédito detecção de fraude empresas de plano de saúde por exemplo usam muito o governo está mais lá para baixo não cheguei a colocar aqui mas está crescendo também cada vez mais comum o uso de análise de dados em governo tenho certeza que os Estados Unidos estão fazendo subir esse troço esse dado é importante aqui tempo de informação dos cientistas de dados maioria está ali de 2 a 4 anos e de 5 a 8 anos isso aí é o tempo declarado pelos cientistas de dados e quanto tempo eles levaram para ter alguma proficiência em alguma coisa então mais ou menos aquele tempo ali maioria está entre 5 e 8 anos não significa que você não possa aprender uma coisa e começar a aplicar e com o tempo você tem uma certa proficiência mas para você se tornar um bom cientista de dados leva um certo tempo isso envolve aqueles 3 pilares domínio nos 3 pilares isso é mais complicado esse é o quadrante mágico não sei porque tem esse nome mágico tem o quadrante do Gartner em plataformas de analítica avançada advanced analytics não sei se vocês estão conseguindo ver aí mas os líderes ali são o Saisa e o IBM que é o SPSS estão lá em cima são as ferramentas que mais vendem tem mais habilidade de executar e completude de visão mas logo abaixo ali na liderança vocês veem ali o Naime que é a ferramenta que a gente usou e o RapidMiner e a tendência é crescer eles olharam em relação ao ano anterior dessa forma o Sais cresceu um pouco a IBM cresceu um pouco no sentido de ter mais coisas para executar mas perder um pouco de completude de visão relativamente o Naime subiu o RapidMiner desceu o Naime está atualmente de acordo com essa pesquisa do Gardner com uma ferramenta mais completa que o RapidMiner se aproximando dos líderes já há algum tempo do mercado Saisa e o SPSS algumas conclusões a gente viu aqui alguns conceitos de técnicas para mineração a gente não realmente a gente não teve um tempo hábil aí para conseguir construir uma aplicação mostrar uma coisa mais completa aqui em termos de execução de software mas um pouquinho que a gente viu aqui eu acho que deu para a gente já pelo menos se antenar de que a gente pode usar software livre para fazer mineração tranquilamente o Sérgio apresentou aqui várias visões de ciência de dados e aí só algumas observações a mineração de dados ganhou muito destaque depois do ano de setembro em 2001 foi que principalmente em governo esse fato apoiou esse esquema esse esquema de espionagem global de governos e de grupos envolvendo várias multinacionais americanas telecomunicação empresas de hardware de software de rede o justificativo é a vigilância global para o combate ao terrorismo isso ficou bem polêmico depois dos vazamentos lá do Snowden da NSA expondo esses programas o Prism da NSA do ExxCore que faz busca generalizada no mundo e o Prism que é a ferramenta de mineração deles mostrou algumas estatísticas as ferramentas principais ferramentas analíticas de Big Data algumas linguagens para mineração é interessante para quem vai construir modelos e deve ficar transparente para quem é usuário da mineração usuário em geral se envolve com linguagem construindo modelo e apenas vai executar um determinado modelo questão de infraestrutura volume de dados setores de mercado essa é a visão que o CERP tem perseguido no planejamento estratégico de 2014 ele pretende até 2022 ser um centro de informação de governo essa mandala foi construída prevendo algumas dimensões dentre as quais uma delas é de análise de dados que é justamente isso que a gente está falando então tudo que a gente está fazendo especialmente na nossa área nova agora que é a CEIG nós não estamos vendo de forma independente de todas as outras que envolve aquisição de dados tratamento de dados armazenamento análise que é o que a gente está falando aqui a disponibilização e a publicação ou comunicação dos dados tudo isso com segurança e provendo serviço para cidadão para órgãos essa é a visão que se espera a gente fala com frequência aqui que a gente vive montada em cima de um cemitério de dados os sistemas geram dados para todo lado e a nossa capacidade analítica sobre esses dados ainda é baixa a proposta do CIS é aumentar essa capacidade analítica então é isso obrigado a todos e abrimos aí para perguntas eu queria agradecer aqui o Sérgio e o Marcelo por esse assunto que amplamente está em ascensão nesse contexto da empresa que é essa análise de dados então aqui nós estamos abertos a pergunta vamos começar primeiro aqui na regional alguém tem algum questionamento aqui para os dois não ele mostrou o último quadro a mandala lá mas eu queria saber qual é o posicionamento hoje onde que a gente está hoje e se tem alguma aplicação já sendo utilizada é isso o Sérgio hoje poucos serviços estão implementando aquela roda toda ali mas já tem alguns por exemplo a CETEC desenvolveu há algum tempo já o Quartz que é um serviço de acesso a dados então o cliente ao invés de entrar com todo aquele processo não estou falando do ponto de vista legal estou falando do ponto de vista de tecnologia ao invés de entrar com todo aquele processo de apuração especial de dados ele consegue usar o Quartz para já baixar os dados que são do domínio dele e de acordos que ele tem com outros órgãos para baixar dados também Quartz é um desses serviços tem outros serviços para Web Analytics como Nefla e tem outros que a gente está construindo a gente está aqui na CEIG em Belo Horizonte construindo desenvolvendo agregando tecnologias para construir um Data Lake é um conceito relativamente recente eu acho que a gente considera como uma buzzword mas Data Lake é basicamente essa abstração sobre as várias bases que a gente tem de forma que a gente consiga acessar e analisar em local próximo do dado em memory com características que a gente já elenca como interessante para análise mas em termos de serviço mesmo acho que o que a gente tem hoje é o Quartz o Nefla tem algum outro aí Sérgio que você consegue se lembrar? a pergunta dele foi sobre aplicação de negócios usando mineração nós sempre estivemos muito envolvidos com mineração de dados esse assunto ele já é demanda para o Serpro há algum tempo acho que começou a intensificar mas em 2012 ou 2013 cada vez mais clientes estão requerendo análise e análise são projetos existem demandas formais para aquisição de ferramentas de mineração demanda para análises específicas que as áreas de negócios já estão cientes e a gente está se envolvendo nessa visão de incorporação dessa coisa em aplicação provavelmente ainda não então são tratados como projetos de análise você tem acesso a um conjunto e resolve um determinado problema dá uma determinada visão para o cliente então sim já tem coisas sendo feitas mas se eu entendi bem o Quartes fornece os dados mas a análise fica a responsabilidade do cliente o Serpro não faz nenhuma análise ele entrega o dado bruto a única coisa que o Quartes mudou é que não precisa mais de interferência do Serpro para fazer a extração dá uma ferramenta automática de extração é isso mesmo? e o Nefro é diferente? só para explicar explicar melhor um dos primeiros quadrinhos daquela mandala lá é o acesso você prover acesso então essa foi a primeira coisa que o Serpro quis fazer em termos de dar acesso aos dados e sim está acontecendo dessa forma o cliente baixa o dado e ele faz o que ele quer com aquele dado ele é existe um sistema de bilhetagem ligado àquele acesso mas o caminho natural é você ter alguns serviços acoplados ao Quartes de forma que o cliente não precise necessariamente trazer esse dado para o desktop dele mas ele já tem um processo integrado onde ele consegue fazer análise próximo do dado que é uma coisa muito positiva com essa dificuldade toda que a gente tem para fazer ETL ETL é um processo custoso o caminho natural é você não trazer o dado para você é você levar a sua computação lá para o dado então você você tem os seus scripts tem o seu software lá para mineração ele está lá remoto e ele já executa próximo do dado então esse é um caminho natural de integrar o serviço Quartes com as ferramentas de análise sobre o Nefler ele é um web analytics que se integra com portais para extração de analíticas extração de acessos e de outras coisas desse portal eu não sou não consigo falar muito sobre o Nefler porque eu estou meio por fora mas ele é basicamente isso aí você quer falar? você quer falar? Certamente é mais próximo de analíticas embora seja um contexto muito específico para portais é porque o Quartes especificamente ele visa atender somente aquela primeira partezinha que o Marcelo mostrou na última imagem que é a parte de entrega do dado óbvio que a partir do momento que você tem acesso a um conjunto de dados amplos de forma transparente que é o que o Quartes propõe independente de banco etc você pode utilizar esse dado para análise então assim quando você pensa nos N ciclos de colocar o CERP como um senso de informação o primeiro é ter acesso aos dados esses dados relacionais de diversas fontes e não relacionais e aí o Quartes provê isso agora a ideia é que na sequência além de você fornecer ao cliente o dado bruto para que ele possa fazer algum trabalho você também provê as soluções analíticas utilizando esses dados e aí ele vai ter opção ele vai utilizar o dado puro pegar o dado bruto para fazer algum processo ou ele vai através do CERP agregar valor a esse dado extraindo algum conhecimento e receber esse resultado trabalhado digamos assim nós estamos abertos aqui na pergunta das regionais se tiver alguém e para a comunidade a gente tem os canais do das redes sociais que é o Diásporo e o Twitter e temos o e-mail também o Cisa e arroba certo caso alguém tiver alguma pergunta é só encaminhar que a gente encaminha aqui para os palestrantes que eles estão então assim agradecer mesmo aqui essa palestra que foi um conteúdo muito amplo mesmo um conteúdo de bastante valia para todos então aqui fica o meu agradecimento pela comunidade e agradecer aos dois aqui Brasília tem alguma coisa aí? aqui não tem nenhuma pergunta não então vamos lá a gente quer agradecer também aos palestrantes pela excelente demonstração aí e o conteúdo bastante aprofundado o CIS lhe agradece e o espaço está aberto aqui para continuar novas palestras ter um espaço para mostrar a ciência a pesquisa que vocês desenvolvem aí ok então estamos aqui finalizando essa transmissão e fica aí o convite para próximos aí com os palestrantes aí e aí Obrigada. Obrigada. Obrigada.